Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada. A suposta paternidade de Gustavo Lima ainda está dando o que falar. Após uma mulher afirmar que tem uma filha de 16 anos com o cantor sertanejo, ela pode ter sérios problemas com a justiça. Como ser processada por ter relações sexuais com o menor de idade, no caso, o famoso? Entenda a polêmica em entrevista para o site gcni.unet.br. A farmacêutica Eloá Soares, de 36 anos, revelou que entrou com uma ação para provar que o cantor é pai da sua filha de 16 anos de idade. Para o veículo, ela disse que conheceu Lima quando ele foi participar de uma apresentação na mesma escola de música que ela, em Franca, interior de São Paulo. O encontro aconteceu em setembro de 2004, quando o famoso tinha 15 anos e que ficou grávida nesse mesmo dia. Um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia e disse que tinha um ano a mais que eu, mas depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida. Antes de se casar, ele veio até minha pessoa e questionou sobre quando eu iria perceber que minha filha também era filha dele e quando eu iria passar a fase de negação, contou Eloá. Segundo informações de um advogado para a coluna de Léo Dias, do site Metrópolis, nos dias atuais, praticar sexo com o maior de 14 anos com seu consentimento, em tese não caracteriza crime, pois tem que ser analisado todas as circunstâncias diante do caso concreto. Porém, em setembro de 2004, o nosso ordenamento penal era outro e, diante da afirmação de Eloá Soares, ela cometeu crime de sedução de menor. Por analogia, é claro, ao crime que era previsto no artigo 217 do Código Penal Brasileiro. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições o antigo texto de lei que vigorava naquele ano falava sobre seduzir mulher virgem, menor de 18 anos e maior de 14. Especialistas afirmam que pela analogia dos termos, aplicada pela igualdade de condições, direitos e deveres entre homem e mulher, estaria constatado o crime. Que foi extinto pela Lei 11.106 de 2005. Após a bomba sair na mídia, a assessoria de imprensa do sertanejo negou a suposta paternidade. No ano de 2004, data em que é citado o primeiro encontro. O cantor Gustavo Lima contava com 15 anos de idade e vivia com seus pais e irmão numa pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Na época, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista sequer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história levantada não procede, diz a equipe. O processo foi protocolado no Fórum de Santos, cidade onde a farmacêutica mora com a filha. A ação está correndo em segredo de justiça. Vale lembrar que Gustavo Lima já é pai de Gabriel, de 4 anos, e Samuel, de 3, ambos frutos de seu casamento com a modelo Andressa Suita. Mas saiba quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.